Ainda bem Ainda bem A essência humana ainda Sempre estava no olhar de um neném Obrigado, doutor Não sei quem curtou o cordão Que liga a você e a ela E vocês comigo Só te sobrou o umbigo Pela semente do papá Mamã te dá a luz Pela semente do papá Mamã te deu a luz E que depois do colo Quando aprendeu a ficar de pé Você teve uma professora Que sempre Morou suas mãos Ofereceu os seus Que dá o precioso líquido Que sai do coração Agora que já aprendeu a andar De ouvir Qual foi a primeira palavra Que você conseguiu falar De ouro Tereste O Teos e Naime Tereste